Então eu vou começar com uma história pessoal de vida, a minha relação com a Amazônia começa aos 16 anos, eu era um estudante, eu era um estudante de um colégio jesuíta em Belo Horizonte, Colégio Loyola, e aos 16, botamos uma mochila nas costas, eu e dois colegas, passamos por Barra do Garça, Aragarça, tivemos na Casa de Cora Coralina, passamos por Cuiabá, de Cuiabá à Vilhena, Porto Velho, descemos o Rio Madeira de barco até Manaus, de Manaus pegamos outro barco até Santarém, de Santarém descemos pela Transamazônica até Marabá e de Marabá retornamos pela Belém Brasília até Belo Horizonte. Na viagem seguinte, ou nas férias seguintes, eu fui até o restante da Amazônia, São Luís, Belém, Macapá, e aí desde então foi um caso de amor, eu fiz meu estágio quando estava fazendo a graduação na USP na Amazônia, fiz o meu PHD quando estava nos Estados Unidos na Amazônia e há 22 anos acabei mudando para lá, pedi demissão da USP, eu era professor da USP, na época para ser secretário de meio ambiente e depois agora nos últimos 16, à frente da FAES. Então essas imagens aí são de alguns anos atrás, quando eu tinha 16, vou falar quantos anos, porque não vocês vão descobrir a minha idade. Eu vou começar essa jornada com a ênfase em mudanças climáticas. Talvez a maior parte das sociedades do mundo, e falo isso com o olhar de quem está acompanhando o cenário internacional, eu estive com a Helô numa viagem ao Oriente Médio há poucos meses atrás e faço parte da Academia de Ciências Sociais do Vaticano junto ao Papa Francisco. Então o olhar global é que a gente não se deu conta da gravidade das mudanças climáticas, na grande média. A encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, é uma leitura essencial para todo mundo que milita nesse campo, ESG. Depois tem a exortação apostólica mais recente, chamada Laudato Deum, que é específica sobre o tema das mudanças climáticas. E a exortação do Papa Francisco é dizer, olha, preste atenção. E qual que é a analogia que eu vou fazer hoje com vocês aqui? Titanic, todos se lembram da história, virou filme, em 1912, um grande navio, faz a viagem inaugural dos Estados Unidos para a Europa, todo mundo tomando champanhe e valsa, era uma viagem cara, e o comandante do barco, caminhando pelo oceano, não se deu conta que tinha um iceberg, e quando, se não, quando, não deu tempo, bateu no iceberg, afundou e a turma morreu. Essa é a história resumida do Titanic. Só que a gente está num novo Titanic. E nesse novo Titanic, nós estamos caminhando na direção extremamente perigosa. E aí falo aqui com todos os adjetivos, mas sem ser passional, isso é ciência. Esse é o mapa que mostra o aquecimento global, ano a ano, quanto mais alaranjado e avermelhado, maior é o aumento de temperatura média. Nós estamos caminhando para um cenário muito mais grave do que os cenários mais pessimistas do IPCC. Esse aqui é o IPCC, todos sabem, é o resumo da ciência do mundo. Recomendo para quem quiser aprofundar nisso o Emissions Gap Report, que sai anualmente, deve sair agora hoje, em 2024, às vésperas da COP de Baku. Participo dessas COPs há 21 edições, então a gente acompanha isso bem de perto, não vou entrar no detalhe aqui da equação do clima. Mas a gente está chegando a temperaturas muito altas, 54 graus nesse local nos Estados Unidos, que no Manaus ontem estava 38. O Rio de Janeiro, acho que foi Cuiabá que deu agora 42 graus na semana passada, recordes. Então a gente está tendo recordes e recordes de tudo, de degelo, tive nesse lugar na Alemanha alguns anos atrás, onde teve esse mega enchente, 200 pessoas morreram, o que para a Alemanha é um número muito relevante, o aumento da frequência desses tornados e inundações como em Bangladesh, o incêndio no Pantanal cada ano se tornando mais crítico, Santa Catarina aqui do lado, com furacões muito recordes e a cheia do Rio Grande do Sul. do ano passado, que foi extremamente trágica. Isso só para ilustrar de uma maneira visual o que a gente tem de cenário que está batendo na nossa porta. Mas às vezes a gente acha, não, não, isso aqui é um evento, episódio, sempre teve uma cheia aqui, outra ali, um fogo aqui, outro acolá, mas não é um evento, episódio. É uma tendência. Então tem uma diferença entre eventos cíclicos e tendências. O que está acontecendo hoje é um aumento de tendências. Então os incêndios na Amazônia vão aumentar. Os episódios de cheia e seca vão aumentar. Não há dúvida sobre isso. Aproveite para registrar que talvez a pá de cal sobre o negacionismo climático no Brasil tenha sido a enchente do Rio Grande do Sul esse ano. Ou a seca da Amazônia no ano passado, ou a seca desse ano também, que se avizinha na Amazônia. Então não existe espaço nenhum. Faço só uma observação para a gente entender por que existe negacionista climático quando todas as evidências, todas que eu falo, é 99,9999% dos artigos científicos. Por que tem alguém que fala que não existe mudança climática? A explicação é muito simples. Existem interesses. Assim como a relação entre tabagismo e câncer foi alimentada uma polêmica durante décadas. Não sei se vocês se lembram disso. Não muito. Quem tem um pouquinho de cabelo branco vai lembrar que nos aviões existia fumo dentro do avião. Você podia fumar dentro. Tinha cinzeiro na poltrona. E a indústria do tabaco trazia um cientista ou outro para dizer, não, tem dúvida, não se sabe bem, se fumar faz mal para a saúde, tem aqui uma dúvida, etc. E com isso conseguiram postergar a vida útil da indústria do tabaco. Ayrton Senna andava com aquele carro com o Malboro. Não sei se vocês lembram disso. Quem está fazendo a regimentação de cientistas que se prestam a isso? A indústria do petróleo. Porque o grande vilão das mudanças climáticas são os combustíveis fósseis. Então, não se enganem, não há polêmica sobre mudança climática. Existem os negacionistas que são direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, regimentados pela indústria do petróleo. Então, não há dúvida mais sobre isso. Acho que esse é um ponto que eu queria que ficasse super claro nisso. E aí a gente tem imagens que podíamos passar o dia com isso. Esse cenário de chuvas do Rio Grande do Sul, excessivas ou fora de um padrão histórico, foram previstas pela ciência. Quem quiser consultar os dados do IPCC, eu não vou entrar no detalhe desses mapas, mas isso foi previsto. Então, a gente está nesse novo Titanic. E a gente está tomando champanhe, lançando valsa. Mas tem uma diferença desse Titanic em relação àquele outro de cento e poucos anos atrás. O comandante daquele barco, daquele navio, não tinha a menor ideia que tinha um iceberg. Então, ele não tinha culpa nenhuma. Bateu ali, o iceberg era desconhecido. Nós não. Nós sabemos o ponto de GPS preciso do iceberg. E sabemos precisamente como sair. Enfatizo aí a precisão, obviamente, no campo simbólico, porque não é um iceberg. Mas a gente tem ciência, tem tecnologia para saber o que tem que ser feito e como fazer aquilo que é necessário. E esse papel não vai ser um papel só de governos. E aí eu dialogo com o mundo empresarial que está presente aqui. Os governos são muito ineficientes. Tem um nível de corrupção alta. Tem uma descontinuidade muito séria. Então, esse assunto é importante demais para ficar nas mãos dos governos. Para a gente falar assim, ah, esse governo aqui não é bom, vamos esperar o próximo. Não é quem sabe e tal e coisa, deixa eu esperar. Não, esse é um assunto que tem a ver com todos nós. E a mudança vai ser feita pelas empresas e pelas organizações da sociedade civil, em conjunto com as universidades. Muito mais do que os governos. Pelas razões que eu mencionei anteriormente. É lógico que é importante que os governos façam a sua parte. As políticas públicas são muito relevantes. Eu tive a oportunidade de ser secretário por cinco anos, numa função não política partidária, mas uma função técnica. Então, deu para conhecer um pouco do que dá e do que não dá para ser feito. Mas a gente sabe desse ponto do iceberg. E aí vem o IPCC. O IPCC é esse grupo de cientistas para dizer, tem uma emergência. E aí o comandante do barco, que somos nós aqui, estamos de alguma forma pilotando um barco, tem presidente de empresas. Não acredito nisso, isso aqui é uma conversa. Até que vem simbolicamente o Curupira. E aí eu trago um pouco da imagem da Amazônia. O Curupira chega no ouvido desse comandante e grita, de uma maneira impossível de ser escutado ou não escutado, para dizer, tem um iceberg pela frente, temos que mudar a rota. E é esse que é o momento que nós estamos. E aí esse é o ESG, para mim, é a posição que cada um está comandando o seu barco, seja nas patrocinadoras aqui no evento, da Renault, etc., ou qualquer outra. E o comandante, somos nós, consegue dar um cavalo de pau aí no barco, todo mundo toma um susto, mas, de repente, as pessoas falam assim, opa, ainda bem que fomos avisados. E vamos em outra trajetória agora, e, oxalá, a gente vá ter um futuro. Então, com essa história, eu queria deixar bem claro que a gente tem uma urgência muito, muito mais grave do que a maior parte das sociedades no mundo inteiro está consciente. O Papa Francisco, que eu mencionei duas obras relevantes dele, ele fala de um conceito muito importante, é de uma revolução pela ecologia integral. A gente tem que reduzir drasticamente todos os padrões de consumo nosso, das cadeias de valor das empresas e das nossas famílias, das nossas casas. Então, é uma mudança profunda. Não é plantar uma árvore na frente da universidade, um pinheiro do Paraná muito bonito. Além da que seja ótimo, seja plantado, nada contra. Mas vai muito além disso, muito além disso. Então, é uma mudança profunda. Acho que foi a Miriam, não foi a Larissa que fez uma fala que o ESG não é um modismo. Não é um modismo, isso é uma tendência que veio para ficar. Então, não espere passar a onda, porque a onda não vai passar. É algo que, cada vez mais, nós temos que profissionalizar as empresas. O greenwashing, que é a coisa de fachada, já passou, isso era de 30 anos atrás. Não faz mais nenhum sentido fazer uma coisa cosmética. Tem que ser coisa estrutural, profunda, com métricas, com KPIs, com indicadores. E tem uma dimensão muito relevante, essa imagem de uma seca, em uma das 750 comunidades onde a gente trabalha, e que é uma observação, para a gente chamar a atenção, da injustiça climática. Aqueles que menos fizeram para causar os problemas são os mais afetados. Então, tem uma iniquidade global muito relevante, no norte e sul, e também dentro do nosso país. A pessoa que está ao meu lado aqui é o cacique Raoni, que fez há pouco um evento e me convidou para estar presente lá na aldeia dele. E os povos indígenas da Amazônia, mas também do Paraná, estão cada vez mais afetados pelos impactos dessas mudanças climáticas. Bom, fecho aqui um pedaço da minha fala para entrar na agenda ESG no sentido mais estrito. Primeiro, uma observação. Existe uma diferença muito grande, global, na leitura do que é ESG, que todos vocês sabem, o que significam essas três letras. Para nós, Brasil, América Latina, o S é o mais desafiador. Por uma razão muito simples, nós somos campeões em desigualdade social. Então, uma das nossas grandes tragédias, enquanto país, é a desigualdade. E aí coloco como referência a França, porque temos os Jogos Olímpicos agora, vai ter o ano Brasil-França no ano que vem, nós temos enquanto FAZ, e aproveito para dizer que a FAZ que eu represento não é a FAZ da Q. hoje me dei conta que tem uma FAZ aqui em Curitiba, que é a Fundação de Assistência Social. E nós somos a Fundação de Amazônia e Sustentável. Então, temos uma chará aqui, mas somos distintos geográfica e tematicamente. Nos países que não têm os mesmos padrões de desigualdade, a agenda ambiental é a mais relevante. e ilustrando aqui as nossas favelas, nós temos uma fração enorme da nossa sociedade que passa fome. Talvez o cenário mais emblemático seja a Catedral da Sé em São Paulo, com dezenas de pessoas morando no chão, no jardim. E na França, a gente tem o Versailles para botar um contrato, um contraste. Então, eu acho que esse é um pequeno resumo de um panorama internacional. Conceitualmente, eu queria provocá-los a uma seguinte reflexão. Tem muitas maneiras de ver o ESG. E eu coloquei aqui em dois eixos. Um deles, no eixo Y, é o investimento na cadeia de valor. Então, é o que eu acredito que a grande maioria de vocês faz. Trabalhar com os suprimentos, a redução da pegada hídrica, etc. E eu vou aprofundar um pouco mais adiante nisso. Depois, no eixo X, é o investimento em grandes causas. E isso eu vou enfatizar um pouco mais hoje, essa questão do envolvimento nas grandes causas. Partindo da premissa que o eixo Y é algo mais convencional, e todos dominem profundamente. O quadrante do risco, onde a gente investe pouco nos dois eixos, é o risco de perda de talentos, é o risco reputacional, é o risco de acesso a mercados. Tem muitos riscos associados a você não ter uma agenda ESG. Então, a agenda ESG tem duas dimensões. O que você pode trazer de resultado e o que você pode perder por não performar. não performar tem um custo. E esse custo está simbolizado nesse diagrama como risco. Aqueles que investem muito nas cadeias de valor aumentam a competitividade do seu negócio. Os que investem muito nas grandes causas são aqueles muito vinculados a propósito. Tem muitas empresas, empresas B, por exemplo, que têm o propósito como ação mais relevante. O objetivo, o estratégico mais relevante. Mas os líderes, e aí eu dialogo com o LID, que o João Dória é uma pessoa muito próxima, inclusive foi uma das pessoas que participou da idealização da FAES 16 anos atrás. Os líderes têm que fazer as duas coisas. Têm que investir na cadeia de valor e investir em grandes causas. Então, essa é a tese que eu queria compartilhar com vocês aqui. O que significa investir em cadeia de valor? Falar aqui coisas que vocês conhecem bem. Então, é uma lista de dez coisas que, a meu ver, são muito relevantes. A questão dos gases de efeito estufa, diminuir as emissões e compensar. As duas são essenciais. Não dá apenas para compensar e não dá apenas para diminuir. Porque chegar a zero é difícil. Todos nós andamos de avião. Então, enquanto o avião não funciona de forma 100% renovável, nós temos que compensar. Parte da nossa energia elétrica também, agora, esse ano, as térmicas estão sendo acionadas. Eu acho que tem a Copel aqui, como patrocinadora. as térmicas fazem parte da matriz energética desse auditório. Reduzir o uso da água, nós estamos com mais de mil municípios, hoje, com escassez hídrica no Brasil. Números grosseiros, dos seis, nós temos um mil municípios, segundo o Semadem. E essa emergência hídrica está se agravando. O consumo de água nosso é superior ao reabastecimento do lençol freático. A gente está passando por um processo que a Índia passou nos últimos tempos, e é trágico, rebaixar o lençol freático. Então, temos que diminuir os da água, diminuir os resíduos. Nós nunca seríamos um país desenvolvido com rios poluídos, com Tietê, com Lagoa Rodrigo de Freitas, etc. Então, é essencial ter zero de poluição, zero. A logística reversa é muito importante para colocar nos negócios uma responsabilidade de quem produz e dar conta do que sobra. A pegada de biodiversidade, pode ser uma coisa mais distante, mas todos nós temos uma relação com a biodiversidade. O uso de químicos, que, de uma maneira ou de outra, acabam nos oceanos, e a gente está vivenciando uma mega crise dos oceanos. Então, a gente tem a crise climática e a crise da biodiversidade, que está relacionada aos oceanos. Não vou entrar muito nisso hoje aqui, por uma questão de tempo. Aí tem a dimensão do bem-estar dos colaboradores, a inclusão social, em especial da vizinhança, e a ética. É muito importante a dimensão de ética também. Bom, esses são temas que são, acho, muito próximos do que você já vem fazendo. E agora eu vou falar daquele outro eixo. Lembre que eu estava falando de dois eixos, investimentos nas cadeias de valor, e investimento em grandes causas. Das grandes causas brasileiras, talvez a mais relevante seja a Amazônia. Não só pela fumaça que está chegando aqui, eu comentei no início, mas também pela água. Quem abastece de água o Brasil, em grande medida, são os rios voadores que vêm da Amazônia. Então, desligar essa bomba d'água é burrice, no sentido literal. É um ativo estratégico para o Brasil, do ponto de vista hídrico. Mas, além do ponto de vista hídrico, é estratégico para o Brasil, do ponto de vista da inserção no conserto das nações. Nós vamos ter, e foi mencionado aqui, a COP30 no ano que vem. A pergunta é, o que vocês estão fazendo pela Amazônia? O que cada empresa que está aqui está fazendo pela Amazônia? Isso aqui não é comigo. Eu estou no Paraná, eu estou em São Paulo, eu estou no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, etc. A Amazônia está distante, eu estou cuidando do bairro onde a minha fábrica está inserida. não é suficiente. Sinto muito. É essencial lidar com grandes causas. Não só pela ligação da fumaça ou da água, que a Amazônia tem com cada um de nós, que está aqui em Curitiba, mas por causa da inserção do Brasil e da inserção aos mercados. Eu queria que desse uma cutucada no slide aqui para animar esse... Isso. Por favor. Essa é uma imagem da NOA, é o órgão dos Estados Unidos para oceanos e atmosfera, e que mostra hora a hora, mês a mês e ano a ano, o fluxo de vapor d'água. O branco aí é vapor d'água, e o laranja são tempestades. Isso é como se estivéssemos olhando um batimento cardíaco do planeta, porque o que mantém a vida é a água. É isso que as missões espaciais vão atrás. Onde é que tem água? Se tem água em Marte, se tem água em diferentes lugares. E vocês podem ver aqui, nós estamos a grosso modo aqui, aqui está a Amazônia, dá para ver os jatos de umidade que vêm do oceano, passam pela Amazônia, são reabastecidos, batem nos Andes e vêm para cá. Então, isso aqui tem um papel regional, mas também afeta o Hemisfério Norte, também afeta aqui a Europa e também afeta o restante do mundo. A Amazônia tem um papel muito importante nesse ciclo hidrológico global. Essa é a imagem do Rio Negro, próximo a Manaus, é impressionante. A meia-vida da molécula de água é curtíssima, às vezes a chuva cai pela manhã, evapo transpira à tarde e volta a chover no dia seguinte. Então, é uma máquina de fazer água maravilhosa. E isso é a ilustração do que aquele diagrama mostra. A umidade chega do oceano, é recirculada pela floresta e vem para cá, para o centro-sul do Brasil, encontrando a frente fria, gera chuva. Não é a frente fria que traz a chuva. A frente fria precipita a umidade que vem da Amazônia. Esse é o de hoje. Melhor, esse é o de ontem, que eu peguei a caminho daqui. Esse é o corredor de fumaça. E essa fumaça que está causando problemas de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o principal problema de saúde no mundo é a poluição do ar. E a Amazônia é too big to fail. Eu conheci essa frase há alguns anos atrás, fazendo analogia aos grandes bancos de Wall Street. A Wall Street ensejou 700 bilhões de dólares para a recuperação e que depois passou para 3 trilhões. O salvamento daqueles bancos, que eram considerados grandes demais, porque isso causaria uma falha sistêmica. A Amazônia, a meu ver, é muito mais crítica do ponto de vista de risco sistêmico do que os bancos de Wall Street. E a gente vive num... Esses são os dados do INPE, são os dados oficiais do governo brasileiro. E a gente teve um pico em 2003, e depois caiu a taxa de desmatamento até 2012, depois vem subindo, atingiu o seu máximo há dois anos atrás, e agora, felizmente, com as novas políticas do governo federal, voltou a cair. Essa manchete global, a capa do Economist, de alguns anos atrás, mostra essa coisa do tipping point, que é o ponto de colapso ecológico da Amazônia. Tem muita ciência por trás disso, e eu também não vou entrar nos detalhes aqui, mas só dizer que a gente está próximo a esse ponto de colapso. O que é o colapso? Quando começa a chover menos, a seca fica mais prolongada, aumenta a frequência de incêndios, quanto mais incêndios, mais afeta o ciclo hidrológico, e isso é uma bola de neve, de uma maneira bem resumida. Então, o grande desafio é mudar a trajetória de desenvolvimento da Amazônia. É sair de uma trajetória baseada no desmatamento para uma trajetória baseada na floresta em pé. Aqui eu faço um outro ponto de mudança de curso para fazer uma reflexão filosófica, inspirada pela Mafalda. Nesse primeiro cartoon aqui, a Mafalda olha para o planeta meio preocupada. Aí é que ela dá um tapinha e fala assim, não se preocupe, porque nesse exato momento, há milhares de pessoas estudando todos os seus problemas, poluição, armamentismo, violência, etc. E aqui ela vai como se estivesse resignada. E aí ela vira e fala assim, já sei, há mais problemólogos do que solucionólogos. Eu acho que, em especial para a área acadêmica, a gente tem uma tendência para descrever problemas. Por que não deu certo isso? Por que não deu certo aquilo, criticar aqui e tal? E o maior desafio intelectual não é esse. O maior desafio intelectual é ser solucionólogo. O problemólogo é muito mais confortável. Você fala assim, esse pé de araucária não nasceu, por que não irrigaram, por que não fizeram bem feito, etc. É muito mais difícil você plantar e fazer ele dar certo. Inclusive porque pode dar errado. Você pode plantar e não conseguir fazer o pé de araucária seguir em frente. Então, o grande desafio é esse, é nessa toada da solucionologia, que eu vou concluir a minha fala, falando um pouco do que é possível ser feito por uma organização do terceiro setor. A FAES é a maior organização da sociedade civil da Amazônia já há vários anos. Temos uma série de reconhecimentos, que eu não vou falar aqui, mas estão todos disponíveis aí no nosso site. O desafio nosso é cuidar... A nossa estratégia, melhor dizendo, é cuidar de quem cuida da floresta. A Amazônia não é um conjunto de plantas e animais e um tanto de carbono e um tanto de água. É muito mais do que isso. São pessoas. E o futuro da Amazônia vai depender de como nós cuidarmos das pessoas que moram na floresta. A nossa estratégia é focada nos 17 ODSs, que todos são familiarizados. Desses 17 que estão no círculo externo, tem oito temas que emergiram depois de mais de mil oficinas de planejamento participativo nas comunidades, que são esses que estão listados aí, saúde, educação, empoderamento, especialmente de mulheres, cidadania, renda, infraestrutura, conservação ambiental, gestão e transparência e inovação. A estratégia de trabalho é uma estratégia focada em gestão participativa. Então, isso se aplica universalmente. Se vocês estiverem trabalhando em uma favela de Curitiba ou no meio da Amazônia, a gente tem que ouvir as pessoas, e ouvir de uma maneira muito respeitosa. Ainda que a pessoa tenha uma baixa escolaridade, ela conhece muito mais da realidade do que quem chega de fora. ter métricas, a métrica de aumento de renda em diferentes territórios que a gente trabalha, valorizar o que tem de riqueza. Então, a gente tem mais de 3 mil espécies de peixe na Amazônia. Tem mais espécies de peixe na Amazônia do que em todo o Oceano Atlântico. Então, tem uma diversidade enorme. O Pirarucu, que está na foto, é um exemplo disso. E tem um talento maravilhoso de mulheres, com capacidade de tessume, de tecer coisas, que isso vem da tradição indígena. A gente tem uma riqueza de diversidade étnica enorme. São 66 línguas faladas. Mais de 300 etnias. São povos diferentes. E aí, um dos desafios é entender por que as pessoas têm essa riqueza e são pobres. E esse diagrama que foi feito com a Escola de Negócios de Notre Dame, a Business School, a Mendonça Business School, é muito interessante. O valor do peixe, no final, ele é capturado não pelo pescador, capturado pelo intermediário e pelo frigorífico. Então, o que a gente fez? Desintermediou a cadeia. A gente investiu em barcos e logística para que eles chegassem até as cidades. E monitoramos com indicadores. A vida melhorou? E as pessoas respondam, não, melhorou. Com o quê? Muitos investimentos. Esse aqui é um exemplo de uma pequena universidade no meio da floresta. A gente chama de núcleo de conservação e sustentabilidade. São polos de levar novas tecnologias. E formação, ensino fundamental, médio, técnico, pós-médio e nível superior no meio da floresta. Para que o jovem não saia da floresta. A gente tem um desafio enorme nas comunidades rurais, do Brasil inteiro, da América Latina inteira, que passa por uma urbanização muito aguda. Por que tem essa urbanização? Porque as pessoas não têm acesso à educação onde moram. E agora a gente tem a possibilidade de uma revolução com o acesso à internet e teleeducação. Imagino que a Unicuritiba tenha programas de educação online. E tem muitas... Então a gente está conseguindo fazer uma metamorfose, criando empreendedores no meio da floresta. Uma pousada, que eu cito um exemplo, no Rio Negro. Acabou de... Uma pousada familiar acabou de fechar o primeiro semestre com um milhão de reais de faturamento. Então é possível ter negócios que levem à prosperidade e acabem com a pobreza. Aprendi com um amigo, que é o presidente da Fundação Paraguai, que aliás está aqui perto e é maravilhosa, dizendo que, Virgília, a melhor forma de acabar com a pobreza é fazer as pessoas virarem ricas. Simples assim. Ganar dinheiro. Ganar dinheiro. Então fazer as pessoas ganharem dinheiro. É possível fazer isso. Nós trabalhamos com um número enorme de comunidades. As mais distantes estão há 15 dias de viagem. Imagine almoço, janta, café da manhã, vezes 15. É um outro mundo. Costumo dizer que a Amazônia é mais distinta de Curitiba do que Curitiba em relação a Paris, ou Nova Iorque, ou Milão. Grosso modo, Dubai, onde a gente esteve. É outro mundo. É outro mundo. Então a gente chega na casa das pessoas e trabalha com primeira infância, com energia solar, com uma revolução, energia solar e internet. Eu acho que a mensagem final é um pouco essa. Temos que unir para salvar a Amazônia. Nós temos um desafio enorme pela frente, que é o desafio de manter esperança. Talvez o tom da primeira parte da minha fala tenha sido um pouco pesado, e foi de propósito. Mas... Porque a gente tem que enfrentar a realidade científica. A realidade científica não dá margem a sermos otimistas. Não dá para ser otimista. Mas nós temos a obrigação moral de sermos esperançosos. Então cultivar esperança é essencial. É uma obrigação moral. Nós estamos caminhando na trajetória de 4,8 graus. Então vocês se lembram do acordo de Paris, em 2015, a meta era 1,5 grau. 1,5 já foi. Há muito tempo tem zero de chance de ter 1,5 grau. 2 graus de aumento de temperatura? Muito pouco provável. O cenário do IPCC hoje de 2,8, provavelmente não é. Então a gente está diante de uma mega situação que não dá para falar assim. Vai ser ótimo. Eu tenho quatro netinhas. E que tem, a grosso modo, 10 anos. Pouco mais, pouco menos. Elas provavelmente vão estar vivas em 2100. A minha mãe é muito longeva, está fazendo 111 anos agora. Mas é um pouco acima da média. É a médica, a primeira médica mulher da Universidade Federal de Minas. Mas elas vão estar todas vivas, provavelmente as minhas netinhas, se tudo der certo, em 2100. O cenário de 2100 é um cenário de muita confusão. Então os conflitos que a gente vê hoje de imigrantes na Europa, a chegada daqueles barcos e tal, na Itália, na França, etc., estão relacionadas às mudanças climáticas. A guerra da Síria, que já tem um tempinho, ela foi causada pelo colapso da produção rural no interior da Síria, associada à mudança climática. Então a gente está com muitas evidências, volto a dizer, o Rio Grande do Sul, que foi ontem aqui, que aconteceu, não é para desaparecer, isso é tratado como um evento episódico, é para a gente encarar. Então a pergunta que eu queria deixar, ou as perguntas que eu queria deixar para vocês aqui, o que eu estou fazendo? O que a minha empresa está fazendo? O que eu estou fazendo como cidadão para fazer a mudança radical que o Papa Francisco nos conclama? O que a minha empresa está fazendo, para dizer, mudança radical? Estou fazendo só um tapinha ali, plantando a araucária no jardim, ou eu estou fazendo uma mudança profunda no ciclo de vida dos produtos, na cadeia de suprimento, na verificação do escopo 3, de tudo, da pegada? Eu estou chegando até qual fornecedor? Qual é o tipo de rigor da minha análise? Estou fazendo isso só para cumprir uma tabelinha e botar em um relatório legal que a gente fez alguma coisa e tirar uma foto? Ou a gente está entrando fundo nisso? Qual é o nível de profissionalização da minha equipe? A gente tem uma pessoa lá que faz milagre, segura a peteca ali, não deixa o prato cair? Ou a gente tem um programa de investimento em longo prazo, com indicadores, etc, 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 etc? Como é que isso é tratado na reunião de conselho? Eu acabo de concluir um curso de formação de conselheiros pela Fundação Dom Cabral, porque eu acho que os conselhos das empresas têm que ter obrigatoriamente alguém que entenda de ESG. Então, isso está em que nível essa preocupação? Isso está no nível do conselho? Qual é o nível de formação dos conselheiros sobre essa dimensão? Eles têm competência para aprofundar nisso? Da mesma forma como têm competência para analisar um EBITDA, um ROE, etc, etc? Têm competência? Então, nós precisamos formar conselheiros. Nós vamos mudar a estrutura dos conselhos no nível mais alto, porque isso está na estratégia das empresas. Depois, isso precisa descer. Temos um diretor ou uma diretora? Aliás, as mulheres dominando aqui, então, a gente está tendo cada vez mais mulheres. Outro dia, eu fui dar uma palestra e eu olhei no grupo e falei assim, nossa, não tem nenhum homem. Aí eu dei uma segunda passada de olhos e achei dois. Um na ponta, outro na outra. Então, parabéns para as mulheres que estão cada vez mais engajadas nessa agenda. E não é por acaso que está a Elo e a Miriam aqui liderando isso aqui, não. Isso é uma tendência. É uma tendência. E uma ótima tendência. Talvez, pelo fato de ter mais espírito maternal, isso relacione mais com o futuro. Porque, obviamente, quem pare é diferente de quem não pare. Eu sou da turma que não pariu e nem vai parir. Porque a minha barriga não permite. Mas quem é mulher vai parir. E tem uma amamenta e tal, tem uma relação diferente. Pensar em sustentabilidade é pensar no futuro. É pensar nos filhos, pensar nos netos. Então, voltando ao raciocínio. Então, tem o conselho, tem a diretoria. Tem lá uma diretora de sustentabilidade. Pode ser diretor também. A gente também não está fora do baralho. Eu brinco que os homens estão parecendo o mico-leão-dourado. Estão em extinção. Mas a gente persiste. Assim como o mico-leão está lá, firme e tal. Então, a gente ainda está no mapa, ainda está no radar. Mas qual é o nível de profissionalização que a gente tem na diretoria? Qual é o status que essa diretoria tem dentro da empresa? É o pessoal lá que cuida do departamento de sustentabilidade, e coisas e tal, que fica lá no fim do corredor? Ou está do lado da sala do presidente? Queria concluir aqui com a história de um presidente de uma grande empresa, que uma vez me chamou para, enfim, para aconselhá-lo. Era uma pessoa muito amiga. Eu conheci várias vezes com ele, um multinacional grande da área de mineração. E ele falou, Virgílio, para fazer a engenharia, fazer o buraco lá para tirar o minério, eu tenho o meu diretor de engenharia que resolve isso, compra o trator maior, menor, não tem problema. Para resolver as contas da empresa, eu tenho o meu CFO, que faz lá as contas todas lá, e esse arroz com feijão não me preocupa. E, obviamente, eu olho ali o resultado, mas não me preocupa. A grande questão que ninguém sabe fazer é a parte socioambiental. Então, é o que eu gasto 80% do meu tempo. Isso o CEO de uma mega empresa. Então, a reflexão é isso. Como que isso está sendo tratado no nível de conselho, no nível de diretoria, no nível das equipes, como estão sendo os KPIs, e como isso está sendo usado de maneira inteligente para aumentar o EBITDA. Porque isso não é custo. Isso tem que resultar em ganhos financeiros. Eu estou acessando o mercado que paga mais? Eu estou acessando o mercado da geração que está vindo aqui, que faz escolhas? Por isso, eu sou uma empresa de carro, de automobilística? Eu estou acessando esse segmento de mercado? De maneira inteligente? O meu departamento de comunicação, de marketing, está aliado com isso? Então, essas perguntas que eu queria deixar para vocês, meu tempo está quase no fim, faltam um minuto, mas eu queria terminar agradecendo e convidando a todos vocês a se engajar com a Amazônia. A gente tem um programa para executivos de formação sobre a Amazônia, junto com a Fundação Dom Cabral. É uma jornada de... Quem sabe a gente possa até fazer um grupo aqui que queira ir de quinta a domingo e ter uma imersão dentro da floresta e saber um pouco desse mundo, ver se o coração bate. Acho que todo executivo brasileiro não tem mais o direito de duas coisas, de ser ignorante sobre mudanças climáticas e ser ignorante sobre a Amazônia. Ignorante eu falo no sentido literal, não ofensivo, no sentido de desconhecer, no sentido de desconhecer profundamente. Uma coisa é ler a manchete do G1, da Folha de São Paulo, etc., e falar assim, legal, eu estou sabendo que tem um probleminha lá, que teve lá uma seca. Outra coisa é entender e ter uma chance de uma conversa qualificada, concluo aqui com a fala dos três bancos brasileiros, Itaú, Santander e Bradesco, que assinaram, alguns anos atrás, uma carta de compromisso para a Amazônia. Qual foi essa carta? Foi por causa de um coquetel, isso me foi dito pelos três presidentes dos bancos, que eles estavam em Washington, em um coquetel de banqueiros e tinham dado uma estatística de desmatamento grande da Amazônia. E aí os banqueiros, os amigos deles, os colegas ali, perguntaram, por que está tendo desmatamento? O que você está fazendo sobre a Amazônia? E os três amarelaram. Então, a gente não pode mais amarelar quando surgir um assunto sobre a Amazônia e sobre sustentabilidade no mundo empresarial. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto